Oi, nós aqui, Travês. O assunto hoje é sério, importante, inclusão ou exclusão. Nós não queremos falar de exclusão, nós queremos falar de inclusão. Inclusão é isso, é amar, mas muitas vezes nós não sabemos que atitude, entendeu, Letícia? Muitas vezes a gente não sabe que atitude tomar. Uma criança que tenha qualquer limitação, ela pode se aproximar de mim e o que eu faço? Será que eu posso abraçar? Será que os pais vão achar, não achar bom? Porque eu sou assim, eu amo criança e de repente eu não sei, a própria criança ela pode se colocar numa posição de que não, não se aproxima. Às vezes a gente não sabe como fazer, então você nos ensina. Então, se você for próximo da família, ou um amigo, ou até um familiar, você pode ajudar, pode agrupar. Se você tiver uma criança menor e você conhecer os pais... Pode interagir. Pode interagir, pode levar a criança. Tem que pedir autorização para os pais, pode, posso, posso colocar, enfim, a minha filha para brincar com a sua. A gente pode marcar alguns dias a mais, alguma coisinha a mais. Daí a mãe vai falar, claro, a gente pode marcar. Ou, ah, melhor não. Minha irmã e minha filha ainda estão em umas crises. Melhor não, vamos esperar um pouquinho, mas eu gostei da sua atitude. A mãe vai ficar feliz com a sua atitude. Porque são poucos aqueles que vão falar com a mãe, entendeu? Os especiais, eles vão amar algum carinho. Porque, por exemplo, eu vejo a diferença entre as minhas amigas que têm filhas e irmãs especiais e as que não têm. A minha irmã, ela tem um amor genuíno, assim, é um amor que ela me espera em casa para me dar um abraço. Sem dúvida, sem dúvida. Um beijo. É mais puro, sem dúvida. Então, se você, se algum dia alguém quiser dar um abraço numa criança, e você vê que a mãe está calma, o pai está calmo, pode dar, elas vão se sentir amados. O que elas precisam é o amor. E eles são verdadeiramente muito carinhosos. Eu tive o caso na minha família, uma primeira irmã, e eu era a melhor amiga dela. E o que era engraçado é que é assim, ela tinha Down. E aí ela me convidava para jogar a carta, baralho. E as pessoas achavam como que eu ficava a tempo jogando baralho com ela, se ela tinha Down. Eu dizia, não, não tem problema. Eu não sei o jogo que ela está querendo jogar. E ela tem Down, então dá certo. Ela sempre ganhava, ela falava, ah, você errou, você errou. Eu aceitava. Eu pegava as cartas que ela me dava, jogava, e ali eu me divertia muito com ela. Eu vou dizer para você agora como é que a sua geração, a geração da mamãe, do papai, podem tornar, quem sabe, mais agradável a nossa vivência, a nossa estada aqui. Já que não é tão longa como já foi, né? Por exemplo, quem sabe a vovó queira contar alguma coisa? As pessoas dizem assim, ah, com o idoso tem que ter paciência. Não! Tem que ter amor. O mesmo amor que você está reclamando para a sua irmã, eu também estou querendo para a minha geração. É amor. Então, no amor, a gente pode... Tem tanta coisa. Outro dia meu neto sentou e ficou me ouvindo contar do meu último emprego, do que é que eu fazia. Mas o que é que você fazia lá? E eu pude contar tudo. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Foi um tempo que ele entregou para mim, e talvez ele quisesse fazer outra coisa. Por exemplo, o jogo de celular ou qualquer coisa. E ele ficou me ouvindo e eu contei para ele tudo, como é que era, o que eu fazia, como é que... E nessa época, ele sabia que eu trabalhava naquele lugar, mas ele não sabia exatamente o que acontecia. Só que ele desfrutava do que eu fazia lá. Eu trazia muitas coisas, enfim. Eu pude contar para ele e aquilo me trouxe uma alegria que eu acho que... Letícia, eu devo ter rejuvenescido aí uns 27 anos. Olha como eu estou menininha. Querida, que gostoso falar com você. Que prazer. Uma princesa cheia de emoção. Você me emocionou bastante. Eu acho que a gente tem muito mais coisa para contar. Na verdade, eu acho que tem muito mais coisa para nós falarmos. Porque a gente pode falar, inclusive, de choque de gerações, né? Porque eles são apressadíssimos. E nós já somos mais lentos. Nós temos coisas e coisas para fazer durante o dia. Com menos estresse. Estresse, hein? Obrigada, querida. Foi muito bom. Até aqui nos ajudou o senhor. Não esquece. Vai lá no meu canal. Se inscreve. Toca aquela sinetinha para receber o vídeo novo da próxima semana. Vem conversar comigo, tanto no Instagram como no Face. Se você tiver alguém especial na sua família, um vizinho, vem conversar conosco. A Letícia também está aqui, esperando você para conversar. Aqui na tela, você está vendo toda a mídia social da Letícia. Vai lá, se inscreve, fala com ela. Você vai ver as fotos da Ludi. Você vai ver todo o trabalho dela como atriz. E até a semana que vem. E até a semana que vem.